Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. O primeiro entrelocutor é um fidalgo que chega com um pajé, que lhe leva um rabo muito comprido e uma cadeira de espaldas. E, começa o arraiz do inferno antes que o fidalgo venha. Diago, abarca, abarca, olá! Que temos gentil maré! Ora venha o carro aré! Companheiro, feito, feito! Bem está! Vai tu muito iramá, e atesa aquele palanco, e despeja aquele banco, pera a gente que virá. Abarca, abarca, olá! Azinha, que se quer ir! Oh, que tempo de partir! Louvores a berzebú! Ora, sus! Que fazes tu? Despeja todo esse leito! Companheiro, em boa hora! Feito, feito! Diago, abaixa-a mais-se-cu! Faz aquela poja lesta, e alija aquela driça! Companheiro, oh, caça! Oh, issa, issa! Diago, oh, que caravela esta! Põe bandeiras, que é festa! Verga alta! Ancora pique! O poderoso Dom Henrique! Cá vim diz vós! Que coisa é esta! Vem o Fidalgo e, chegando ao batel infernal, diz, Fidalgo, esta barca onde vai ora, que essa está percebida! Diago, vai pera a ilha perdida, e há de partir logo exora! Fidalgo, pera lá vai a senhora! Diago, senhor, a vosso serviço! Fidalgo, parece-me isso cortiço! Diago, por que a vedes lá de fora? Fidalgo, porém, a que terra passais? Diago, pera o inferno, senhor! Fidalgo, terra é bem sem sabor! Diago, que? E também cá zombais! Fidalgo, e passageiros achais? Pera tal habitação? Diago, vejo-vos eu em feição, pera ir ao nosso cais? Fidalgo, parece-te a tia-se! Diago, em que esperas ter guarida? Fidalgo, que leixo na outra vida quem reze sempre por mim! Diago, quem reze sempre por ti? I, 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 I! E tu viveste a teu prazer, cuidando cá guarecer, por que rezam lá por ti? Embarca, ou embarcai, que aves de ir e derradeira! Mandai meter a cadeira, que a se passou o vosso pai! Fidalgo, que? 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 Ah, se lhe vai! Diago, vai ou vem! Embarcai prestes! Segundo lá escolhestes, a se cá vos contentaí! Pois que já a morte passastes, a vez de passar o rio! Fidalgo, não há aqui outro navio? Diago, não, senhor, que este fretastes, e primeiro que expirastes, me destes logo sinal! Fidalgo, que sinal foi esse tal? Diago, do que vos vos contentastes? Fidalgo, a estoutra barca me vou! Ou da barca! Para onde is? Ah, barqueiros! Não me ouvis! Respondei-me! Olá! Ou! Par Deus, a viado estou! Canta isto é já pior! Ou Jericoassins, salva-noor! Cuidonca que são eugrou! Anjo, que quireis? Fidalgo, que me digais, pois parti tão sem aviso, se a barca do paraíso, é esta em que navegais! Anjo, esta é, que demandais? Fidalgo, que me deixeis embarcar! Sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais! Anjo, não se embarca a tirania, neste batel divinal! Fidalgo, não sei por que há vez por mal que entra minha senhoria! Anjo, pera vós a fantasia, mui estreita é esta barca! Fidalgo, pera senhor de tal marca não há aqui mais cortesia! Venha a prancha e a távio! Levai-me desta ribeira! Anjo, não vindes-vos de maneira pera entrar neste navio! Esse outro vai mais vazio, a cadeira entrará, e o rabo cabirá, e todo vosso senhorio! Ires lá mais espaçoso, vos e vossa senhoria, cuidando na tirania, do pobre povo queixoso! E por que, de generoso, desprezastes os pequenos, achar-vos-eis tanto menos, quanto mais fostes fumoso? Diago, abarca, abarca, senhores! Ó, que maré tão de prata! Um ventosinho que mata, e valentes remadores! Diz, cantando, vos me viníredes alamano, alamano me viníredes! Fidalgo, ao inferno, todavia! Inferno há aí pera-me! Ó triste! Enquanto vivi, não cuidei que eu ia via, tive que era fantasia! Folgava ser adorado, confiei em meu estado, e não vi que me perdia! Venha a essa prancha! Veremos, esta barca de tristura! Diago, embarque vossa doçura, que cá nos entenderemos! Tomareis um par de remos, veremos como o remais, e, chegando ao nosso cais, todos bem vos serviremos! Fidalgo, esperar-me-es-vos aqui, tornarei a outra vida, ver minha dama querida, que se quer matar por mim! Dia, que se quer matar por ti! Fidalgo, isto bem certo sei eu! Diago, ó namorado sandeu, o maior que nunca vi! Fidalgo, como podrá isso ser, que me escrevia mil dias! Diago, quantas mentiras que lias, e tu, morto de prazer! Fidalgo, pera que é escarnecer, quem não havia mais no bem! Diago, assim vivas tu, amém, como te tinha a querer! Fidalgo, isto quanto ao que eu conheço, Diago, pois estando tu expirando, se estava ela requebrando, com outro de menos preço! Fidalgo, dá-me licença, te peço, que vá ver minha mulher! Diago, e é ela, por não te ver, despenhar-se-á de um cabeça! Quanto ela hoje rezou, entre seus gritos e gritas, foi dar graças infinitas, a quem a desassombrou! Fidalgo, canta ela, bem chorou! Diago, não há aí choro de alegria! Fidalgo, e as lástimas que desia? Diago, sua mãe lhes ensinou? Entrai, meu senhor, entrai, e ilha prancha! Ponte o pé! Fidalgo, entremos, pois que é a sé! Diago, ora, senhor, descansai, passeai e insuspiraí! Entanto virá mais gente! Fidalgo, ó barca, como és ardente! Maldito quente vai! Diz o diabo ao moço da cadeira, Diago, não entras cá! Vai-te-de! A cadeira cá sobeja, Cousa que esteve na igreja, Não se há de embarcar aqui! Calha darão de marfe, Marchetada de dolores, Com tais modos de lavores, Que estará fora de si! A barca, a barca, boa gente, Que queremos dar a vela! Chegar ela! Chegar ela! Muitos e de boa mente! Ó! Que barca tão valente! Vem um onzaneiro, E pergunta ao arraiz do inferno, Dizendo, Onzaneiro, Pera onde caminhais? Diago, ó! Que maior avenhais, Onzaneiro, Meu parente! Como tardastes-vos tanto? Onzaneiro, Mais quiser eu lá tardar? Na safra do apanhar, Me deu Saturno quebranto! Diago, Ora-mo e muito me espanto, Não vos livrar o dinheiro! Onzaneiro, Solamente para o barqueiro, Não me lixaram nem tanto! Diago, Ora entrai, Entrai aqui! Onzaneiro, Não e eu ida embarcar! Diago, Ó! Que gentil recear! E que cousas pera-me! Onzaneiro, Ainda agora faleci, Leixa-me buscar batel! Diago, Pesar de Jean Pimentel! Por que não irás aqui? Onzaneiro, E pera onde há viagem? Diago, Pera onde tu és de ir? Onzaneiro, Havemos logo de partir! Diago, Não cores demais linguagem! Onzaneiro, Mas pera onde há passagem? Diago, Pera infernal comarca! Onzaneiro, Dix! Não vou eu tal barca! Estoutra tem a vantagem! Vai-se a barca do anjo e diz, Ou da barca! Ou lá! Ou! Há vez logo de partir! Anjo, E onde queres tu ir? Onzaneiro, Eu pera o paraíso vou! Anjo, Pois canteu mui fora estou de te levar para lá! Estoutra te levará! Vai pera quem te enganou! Onzaneiro, Por quê? Anjo, Porque esse bolsão, Tomará todo o navio! Onzaneiro, Juro a Deus que vai vazio! Anjo, Não já no teu coração! Onzaneiro, Lá me fica, De rondão, Minha fazenda e alha! Anjo, Ó onzena, Como és fea e filha de maldição! Torna o onzaneiro a barca do inferno e diz, Onzaneiro, Ou lá! Ou! Demo barqueiro! Sabês-vos no que me fundo? Quero lá tornar ao mundo, E trazer o meu dinheiro! Que aquele outro marinheiro, Por que me vê vir sem nada, Dá-me tanta borregada, Como a raiz lá do barreiro! Diago, Entra, Entra, E remarás! Não percamos mais maré! Onzaneiro, Todavia, Diago, Perforcé! Que te pês, Cá entrarás! Irás servir Satanás, Pois que sempre te ajudou! Onzaneiro, Ó! Triste, Quem me cegou? Diago, Cáute, Que cá chorarás! Entrando o onzaneiro no batel, Onde achou o fidalgo embarcado, Diz tirando o barrete, Onzaneiro, Santa Joana de Valdis, Cá é vossa senhoria! Fidalgo, Dá-o demo a cortesia! Diago, Ouvis! Fala-vos cortês! Vós, Fidalgo, Cuidares, Que estáis na vossa pousada! Dar-vos-ei tanta pancada, Com o reno que reneguéis! Vem Joane, O parvo, E diz ao arrais do inferno, Parvo, Ou da que esta! Diago, Quem é? Parvo, Eu sou! É esta nave a nossa? Diago, De quem? Parvo, Dos tolos! Diago, Vossa! Entra! Parvo, De pulo ou de voo? Ou, Pesar de meu avô! Soma, Vim adoecer, E fui maior a morrer, E nela, Pira-me só! Diago, De que morreste? Parvo, De que? Sâmicas de Caganeira! Diago, De que? Parvo, De caga-merdeira! Marra-bu-jim que te dê! Diago, Entra! Põe aqui o pé! Parvo, Ou lá! Montongue o Zambuco! Diago, Entra, Tola-se eunuco, Que se nos vai a maré! Parvo, Aguardai, Aguardai, Ou lá! E onde havemos nós de ir ter? Diago, Ao porto de Lúcifer! Parvo, Ah! Diago, Ó inferno! Entra cá! Parvo, O inferno! Era má, Eu! Eu! Barca do cornudo! Pero vinagre, Beiçudo, Rachador da alverca, Uá! Sapateiro da candosa! Antrecosto de carrapato! Eu! Eu! Caga no sapato, Filho da grande aleivosa! Tua mulher é tinhosa, E há de parir um sapo, Chantado no guardanapo! Neto de cagarrinhosa! Furta cebolas! Eu! Eu! Escomungado nas erguejas! Burrela, Cornudo sejas! Toma o pão que te caiu! A mulher que te fugiu, Pera ilha da madeira! Cornudo a tamangueira! Toma o pão que te caiu! Eu! Eu! Lanço tua pulha! Dedê! Pica naquela! Umpe! Umpe! Caga na vela! Eu! Cabeça de grulha! Perna de cigarra velha! Caganita de coelha! Pelourinho da pampulha! Mija na agulha! Mija na agulha! Chega o parvo ao batel do anjo e de LZ! Parvo! Ou da barca! Anjo! Que me queres? Parvo! Queres me passar além? Anjo! Quem és tu? Parvo! Sâmica alguém! Anjo! Tu passarás, se quiseres, porque em todos teus fazeres, perimolícia não erraste! Tu assim presa tabaste, pera gozar dos prazeres! Esperem tanto peri! Veremos se vem alguém, merecedor de tal bem, que deva de entrar aqui! Vem um sapateiro com seu avental e carregado de formas, e chega ao batel infernal, e diz, Sapateiro, ou da barca! Diado, quem vem-lhe? Santo sapateiro honrado, como vens tão carregado! Sapateiro, mandaram-me virar-se, e pera onde há viagem? Diado, pera o lago dos danados! Sapateiro, os que morrem confessados, onde tem sua passagem? Diado, não cures de mais linguagem! Esta é a tua barca, esta! Sapateiro, renegaria-o da festa, e da puta da barcagem! Como poderá isso ser, confessado e comungado? Diado, tu morrestes comungado, não no quiseste dizer! Esperavas de viver, calaste dois mil enganos, tu roubaste bem em truinte, anos, o povo com teu mestre! Embarca, e ramá pera-te, que haja muito que te espero! Sapateiro, pois digo-te que não quero! Diado, que te pês, as de ir, se, se! Sapateiro, quantas missas eu ouvi, nomeão elas de prestar! Diado, ouvir missa, então roubar, é caminho peraqui! Sapateiro, e as ofertas que darão? E as horas dos finados? Diado, e os dinheiros mal levados, que foi da satisfação? Sapateiro, ah! Não traz ao cordovão, minha puta da badana, se é esta boa traquitana, em que se veja então! Ora juro a Deus que é graça! Vai-se a barca do anjo, e diz, ou da santa caravela, poderes levar-me nela? Anjo, a carrega-te embaraça! Sapateiro, não há mercê que me Deus faça! Isto te quer irá! Anjo, essa barca que lá está leva quem rouba de praça! Oh! Almas embaraçadas! Sapateiro, ora eu me maravilho! Há verdes por grão-peguilho, quatro forminhas cagadas, que podem bem ir e chantadas num cantinho desse leito! Anjo, se tu viveras direito, elas foram caescusadas! Sapateiro, há-se que determinais, que vá cozer o inferno! Anjo, escrito estás no caderno, das ementas infernais! Torna-se a barca dos danados, e diz, sapateiro, ou barqueiros! Que aguardais? Vamos, venha a prancha logo, e leva-a-me àquele fogo! Não nos detenhamos mais! Vem um frade com uma moça pela mão, e um broquel e uma espada na outra, e um casco debaixo do capelo! E, ele mesmo fazendo a baixa, começou de dançar, dizendo, Frade! Ta-i-ra-i-ra-i-re-jeão autônoma-ra! Ta-i-ri-ra! Ta-i-ra-i-ra-i-ra! Ta-i-ri-ri-ra! Tam-pam! Ta-i-ri-ri-ri-ri-ra! Uá! Diabo! Que é isso, padre? Que vai lá? Frade! Deu gratias! Som cortesão! Diabo! Sabés também o tordeão! Frade! Por que não? Como ora sei! Diabo! Pois entrai! Eu tangearei, e faremos um serão! Essa dama é ela vossa? Frade! Por mim ela tenho eu, e sempre a tive de meu, Diabo! Fezestes bem, que é fermosa! E não vos punham lá grosa no vosso convento santo? Frade! E eles fazem outro tanto! Diabo! Que cousa tão preciosa! Entrai, padre reverendo! Frade! Para onde levais gente? Diabo! Pera aquele fogo ardente, que não temestes vivendo! Frade! Juro a Deus que não tem tendo! E este hábito não me val! Diabo! Gentil padre mundanal! Aberzebu vos encomendo! Frade! Corpo de Deus consagrado! Pela fé de Jesus Cristo, que eu não posso entender isto! Eu hei de ser condenado! Um padre tão namorado, e tanto dado à virtude! Ah se Deus me dê saúde, que eu estou maravilhado! Diabo! Não cureis de mais detença! Embarcai e impartiremos! Tomareis um par de ramos! Frade! Não ficou isso na vença! Diabo! Pois dada está já a sentença! Frade! Pardeus! Essa seria ela! Não vai entalcar a vela, minha senhora Florença! Como? Por ser namorado, e folgar com uma mulher, se há um frade de perder, contanto salmo rezado! Diabo! Ora estás bem aviado! Frade! Mas estás bem corrigido! Diabo! Dovoto padre marido! A vez de ser capingado, descobriu o frade a cabeça, tirando o capelo, e apareceu o casco, e diz o frade, frade, mantenha Deus e esta coroa! Diabo! O padre freia capacete! Cuidei que tinha esbarrete! Frade! Sabe que fui da pessoa! Esta espada é roloa, e este broquel, rolão! Diabo! Dê vossa reverência lição! Desgrima, que é coisa boa! Começou o frade a dar lição desgrima com a espada e broquel, que eram desgrimir, e diz desta maneira, frade, deu gratias! Demos caçada! Pera sempre contra sus! Um fendente! Ora sus! Esta é a primeira levada! Alto! Levanta-lhe a espada! Talho largo, e um revés! E logo colher os pés, que todo a ele não é nada! Quando o recolher se tarda, o ferir não é prudente! Ora, sus! Muí largamente! Corta-lhe na segunda guarda! Guarde-me Deus de espingarda, mas de homem denodado! Aqui estou tão bem guardado, como a palha na obarda! Saio com meia espada, ou lá! Guardai as queixadas! Diabo! Oh que valentes levadas! Frade! Ainda isto não é nada! Demos outra vez caçada! Contra sus e um fendente, e, cortando largamente, eis a que se está afeitada! Daqui saio com o guia, e um revés da primeira, esta é a quinta verdadeira! Oh! Quantos daqui feria! Padre que tal aprendia, no inferno há de haver pingos! Ah! Não praza a São Domingos com tanta descortesia! Tornou a tomar a moça pela mão, dizendo, Frade, vamos à barca da glória! Começou o Frade a fazer o tordião, e foram dançando até o batel do anjo desta maneira! Frade! Tá região autônoma! Região autônoma! Rai-lha! Tari-lhi-lha! Rai-lha-lha! Tari-lhi-lha! Tari-lhi-lha! Uá! Deu gratias! Alugar cá! Pera minha reverência! E a senhora Florença! Polo meu entrará lá! Parvo! Andar! Muitiramba! Furtaste esse trinchão, Frade? Frade! Senhora, dá-me a vontade, que este feito mal está! Vamos onde havemos ver! Não praza Deus com a ribeira! Eu não vejo a que maneira, se não, enfim, concrudir! Diabo! Háveis! Padre! Divinir! Frade! Agasalhaime-lá Florença! E compra-se esta sentença! Ordenemos de partir! Tanto que o Frade foi embarcado, veio o Alcoviteira, per nome Brísida Vaz, a qual chegando a barca infernal, diz desta maneira, Brísida, ou lá da barca, ou lá! Diabo! Quem chama? Brísida! Brísida Vaz! Diabo! E aguarda-me, rapaz! Como não vem ela já! Companheiro! Diz que não há de vir cá sem Joana de Valdes! Diabo! Entrai vós! E remareis! Brísida! Não quero entrar lá! Diabo! Que sabroso arrecear! Brísida! Não é essa barca que eu cato! Diabo! E prazes-vos muito fato! Brísida! O que me convém levar? Dia! Que é o que a vez de embarcar! Brísida! Seiscentos virgos postiços, e três arcas de feitiços, que não podem mais levar! Três almários de mentir, e cinco cofres de enlios, e alguns furtusalhos, há cem joias de vestir, guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça, um estrado de cortiça, com dous coxins de encobrir! Amor carrega que é, essas moças que vendia! Da que extra mercadoria, trago eu muita, a boa-fé! Diabo! Ora ponde aqui o pé! Brísida! Ui! E eu vou pêro paraíso! Diabo! E quem te disse a ti isso? Brísida! Lá hei de ir desta maré! Eu sou o Amartelatal! Assutes tenho levados, e tormentos suportados, que ninguém me foi igual! Se fosse o fogo infernal, lá iria todo mundo! A estoutra barca, cafundo, me vou, que é mais real! Chegando a barca da glória diz ao anjo, barqueiro humano, meus olhos, prancha a brísida vaz! Anjo, eu não sei quem de cá atrás, brísida, peço o vô-lo de deolhos! Cuidais que trago piolhos, anjo, de Deus, minha rosa! Eu sou aquela preciosa, que dava as moças a molhos, a que criava as meninas, peros cônegos da sé! Passai-me, por vossa fé, meu amor, minhas boninas! Olho de perlinhas finas! E eu sou apostolada, angelada e martelada, e fiz coisas muito divinas! Santa Úrsula não converteu, tantas cachopas como eu, todas salvas polo a miel, que nenhuma se perdeu! E prove aquele do céu, que todas acharam dono! Cuidais que dormia o sono! Nem ponto se me perdeu! Anjo, ora vai lá embarcar, não estês importunando! Brísida, pois estou-vos eu contando, o porquê me há vez de levar! Anjo, não cores de importunar, que não podes vir aqui! Brísida, e que maior eu servi, pois não me há de aproveitar! Torna-se Brísida Vaz a barca do inferno, dizendo, Brísida, ou barqueiros da má hora, que é da prancha, que eis-me voou! E já há muito que aqui estou, e pareço mal cá de fora! Diado, ora entrai, minha senhora, e sereis bem recebida, se viveste santa vida, vos o sentireis agora! Tanto que Brísida Vaz se embarcou, vê um judeu, com bode às costas, e, chegando ao batel dos danados, diz, Judeu, que vai cá? Ou marinheiro? Diado, oh! Que maior a vieste? Judeu, cuja é esta barca que preste? Diado, esta barca é do barqueiro? Judeu, passai-me por meu dinheiro! Diado, e o bode há cá de vir? Judeu, pois também o bode há de vir! Diado, que escusado passageiro! Judeu, sem bode, como irei lá? Diado, nem eu não passo cabrões! Judeu, eis aqui quatro tostões, e mais se vos pagará! Por vida do cê me fará, que me passeis o cabrão! Queres mais outro tostão? Diado, nem tu não há de vir cá! Judeu, por que não irá o judeu onde vai Brísida Vaz? Ao senhor Meirinho a praz? Senhor Meirinho, irei eu! Diado, e o fidalgo, quem lhe deu? Judeu, o mando, dizês, do batel! Corregidor, coronel, castigai este sandeu! Azará, pedra miúda, lodo, chanto, fogo, lenha, caganeira que te venha! Má corrença que te acuda! Pareldeu, que te sacuda a cobeca nos focinhos! Fazes burlan dos Meirinhos! Dize, filho da cornuda! Parvo, furtaste a chiba cabrão? Pareceis-me-vos a mim, gafanhoto da Almeirem, chacinado em um seirão! Diado, judeu, lá te passarão, por que vão mais despejados? Parvo, ele mijou nos finados nergueja de São João! E comia a carne da panela no dia de nosso senhor! E aperta o salvador, e mija na caravela! Diado, sus, sus! Demos a vela! Vós, judeu, ireis à toa, que só és muito ruim pessoa! Leva aí o cabrão na trela! Vem um corregidor, carregado de feitos, e, chegando à barca do inferno, com sua vara na mão, diz, Corregidor, ou da barca! Diado, que quereis? Corregidor, está aqui o senhor juiz! Diado, amador de perdiz! Gentil carrega trazês! Corregidor, no meu ar conhecerês, que não é ela do meu jeito! Diado, como vai lá o direito? Corregidor, nestes feitos o vereis! Diado, ora, pois, entrai! Veremos, que diz e nesse papel? Corregidor, onde vai o batel? Diado, no inferno vos poeremos! Corregidor, como? A terra dos demos, há de ir um corregidor! Diado, santo descorregidor, embarcai, e remaremos! Ora, entrai, pois que vi estes! Corregidor, não estes de regular e juris, não! Diado, ita, ita! Dai cá a mão! Remaremos um remo destes! Fazei conta que nascestes, pera nosso companheiro! Que fazes tu, barzoneiro? Faz-lhe essa prancha prestes! Corregidor, oh! Renego da viagem, e de quem me há de levar! Aqui meirinho do mar! Diado, não há tal costumagem! Corregidor, não entendo esta barcagem, nem óc non potest esse! Diado, se ora vos parecesse, que não sei mais que linguagem? Entrai, entrai, Corregidor! Corregidor, oh! Videtis quipertates, superjúri majestates, tem vosso mando vigor! Diado, quando ereis ouvidor, nome a sepistis rapina! Pois ireis pela bolina, onde nossa mercê for! Oh! Quisca esse papel, pera um fogo que eu sei! Corregidor, domine, meu mento mei! Diado, non estempus, bacharel! Embarquei-me em um batel, que a judicastis moletia! Corregidor, sempre ego justitia, fecite, e bem por nível! Diado, e as peitas dos judeus que a vossa mulher levava! Corregidor, isso eu não o tomava eram lá percalços seus! Mon som pecatus meus, pecavit uxorimea! Diado, et vobis com oque com oeia, não temo estes Deus! A largo modo adquiristis, sanguinis laboratorum, ignorantis picatorum! Ut cuideus non audistis! Corregidor, vós, arrais, non ilegistis! Quildar quebra os pinedos! Os direitos estão quedos! Sediali cuide tradidistis! Diado, ora entrai, nos negros fados! Ires ao lago dos cães, e vereis os escrivães, como estão tão prosperados! Corregidor, e na terra dos danados estão os evangelistas! Diado, os mestres das burlas vistas lá estão bem fraguados! Estando o corregidor nesta prática com o arrais infernal chegou um procurador, carregado de livros, e diz o corregidor ao procurador, Corregidor, ó senhor procurador! Procurador, beijo vô-las mãos, juiz! Que diz esse arrais? Que diz? Diado, que seres bom remador! Entrai, bacharel doutor, ireis dando na bomba! Procurador, e este barqueiro zomba? Joga tais de zombador! Essa gente que aí está, pera onde a levais! Diado, pera as penas infernais! Procurador, dix! Não vou eu pera lá! Outro navio está cá, muito melhor assombrado! Diado, ora estás bem aviado! Entra, mentira má! Corregidor, confessaste-vos, doutor! Procurador, bacharel som! Dô-me a demo! Não cuidei que era extremo, nem de morte minha dor! E vós, senhor corregidor? Corregidor, eu muito bem me confessei, mas tudo quanto roubei, encobri o confessor! Porque, se o ontornais, não vos querem absolver, lhe-me mal devolver depois que o apanhais! Diado, pois por que não embarcais? Procurador, que esperamos em Deu? Diado, embarquei-me em um barco meu! Pera que esperates mais! Vão-se ambos ao batel da glória, e, chegando, diz o corregidor ao anjo! Corregidor, a raiz dos gloriosos, passai-nos neste batel! Anjo, ó! Pragas pera papel, peras almas odiosos! Como vindes preciosos, sendo filhos da ciência! Corregidor, ó! A beatis clemência, e passai-nos como vossos! Parvo, ou, homens dos breviários, rapinastis coelhorum, et pernis perdigotorum, e mijais nos campanairos! Corregidor, ó! Não nos sejais contrairos, pois não temos outra ponte! Parvo, belequine zubi sunt! Eclatinos macairos! Anjo, a justiça divinal, vos manda vir carregados, porque vá desembarcados, nesse batel infernal! Corregidor, ó! Não praza a São Marçal! Ou a ribeira, nem corriu! Cuidam lá que a desvario, a verca tamanho mal! Procurador, que ribeira é esta tal? Parvo, pareceis-me vos ame, como cagado nebri, mandado no sardual! Embarquetis em zambuquis! Corregidor, vem a negra trancha cá! Vamos ver este segredo! Procurador, diz um texto do degredo! Diago, entrai, que cá se dirá! E tanto que foram dentro no batel dos condenados, disse o corregidor a Brísida Vaz, porque a conhecia, ó! Esteis muito iramá, senhora Brísida Vaz! Brísida, já sequer estou em paz, que não me leixáveis lá! Cada hora sentenciada, justiça que manda fazer! Corregidor, e vós, tornar a tecer e urdir outra meada! Brísida, diz Ed, juiz da alçada! Vem lá, pero de Lisboa! Levá-lo émos à toa! Irá nesta barcada! Vem um homem que morreu enforcado, e, chegando ao batel dos mal-aventurados, disse o arrais, Tanto que chegou, Diago, venhais embora, enforcado! Que diz lá Garcia Moniz? Enforcado, eu te direi que ele diz, que fui bem-aventurado, em morrer dependurado, como o tordo na guiz, e diz que os feitos que eu fiz me fazem canonizado! Diago, entra cá, governarás, até as portas do inferno! Enforcado, não é essa não que eu governo! Diago, mando-te eu que aqui irás! Enforcado, ó! Não praza a barrabás! Se Garcia Moniz diz, que os que morrem como eu fiz são livres de Satanás, e disse que a Deus provera que fora ele o enforcado, e que fosse Deus louvado, que embora eu cá nascera, e que o Senhor me escolhera, e por bem vi Beleguins! E com isto mil latins, muy lindos, feitos de cera! E, no passo derradeiro, me disse nos meus ouvidos, que o lugar dos escolhidos, era forque e o limoeiro, nem guardião do moesteiro, não tinha tão santa gente, como Afonso Valente, que é agora carcereiro! Diago, dava-te consolação, isso, ou algum esforço? Enforcado, com o baraço no pescoço, muy mal presta a pregação, e lhe leva a devoção, que há de tornar a jentar, mas quem há de estar no ar avorrece-lhe o sermão! Diago, entra, entra no batel, que ao inferno há de ir! Enforcado, o Moniz há de mentir! Disse-me que com São Miguel, jentaria pão e mel, tanto que fosse enforcado! Ora, já passei meu fado, e já feito é o burel! Agora não sei que é isso, não me falou em ribeira, nem barqueiro, nem barqueira, senão, logo o paraíso! Isto muito em seu ciso! E era santo o meu baraço! Eu não sei que é que faço, que é desta glória improviso! Diago, falou-te no purgatório! Enforcado, disse que era o limoeiro, e ora por ele o salteiro e o pregão vitatório! E que era muito notório, que aqueles disciplinados, eram horas dos finados, e missas de São Gregório! Diago, quero te desenganar, se o que disse tomaras, certo é que te salvaras! Não o quiseste tomar! Alto! Todos atirar, que está em seco batel! Saí vós, Frei Babriel! Ajudá-lhe a botar! Vem quatro cavaleiros cantando, os quais trazem cada um à cruz de Cristo, pelo qual o Senhor e acrescentamento de sua santa fé católica morreram em poder dos mouros. Absoutos a culpa e pena per privilégio que os que a se morrem têm dos mistérios da paixão daquele por quem padecem, outorgados por todos os presidentes sumos pontífices da Madre Santa Igreja. E a cantiga que a se cantavam, quanto a palavra dela, é a seguinte, Cavaleiros, abarca, abarca segura, barca bem guarnecida, abarca, abarca da vida. Senhores que trabalhais, pola vida transitória, memória, por Deus, memória, deste temeroso cais. Abarca, abarca, mortais, barca bem guarnecida, abarca, abarca da vida. Vigiai-vos, pecadores, que, depois da sepultura, neste rio está aventura, de prazeres ou dolores. Abarca, abarca, senhores, barca muynubricida, abarca, abarca da vida. E passando per diante da proa do batel dos danados a se cantando, com suas espadas e escudos, disse-o a raiz da perdição desta maneira, Diago, cavaleiros, vos passais, e não perguntais onde is? Primeiro cavaleiro, vós, Satanás, presumes. Atenta aí com quem falais. Segundo cavaleiro, vos que nos demandais. Se quer conhecê-nos bem, morremos nas partes da lém, e não queirais saber mais. Diago, entra aí cá. Que coisa é essa? Eu não posso entender isto. Cavaleiros, quem morre por Jesus Cristo não vai em tal barca como essa. Tornaram a prosseguir, cantando, seu caminho direito à barca da glória, e, tanto que chegam, diz o anjo, anjo, ó cavaleiros de Deus, a vos estou esperando, que morrestes pelejando, por Cristo, Senhor dos Céus. Sóis livres de todo o mal, mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz e, assim, embarcam.